Onde tá valendo, já relaxa, a gente vai editar, isso aqui é só pra, né, ter um esquema. Ei, ô, seu Homero! Esse cara, meu, esse cara é o cara de estúdio, cara, esse cara é o Homero. Fala aí, Homero, diz qual é a situação. A situação é, como dizer, a colega é periquitante, né, cara, mas enfim. Ah, cara, a gente tá aí, nunca imaginava que fosse rolar essa parceria que tá rolando com a Edsa Red, de uma sala que ia ficar até segunda ordem de depósito do material, né. Os guris chegaram aí, são de casa, cada vez mais, e a parceria tá aí, foi muito longe ainda. Os caras chegam aí, vão no banheiro de porta aberta. Exatamente, é, café até a madruga, assinado, e vai indo, é isso aí. Sensacional, seu Homero, a gente tava explicando já aqui qual que é do estúdio, o que a gente tá aqui, do que a gente se alimenta, e etc. Tão trabalhando na pré, e a gente, claro, óbvio, sempre agradece, né, o seu Homero, e toda a infância. Tão aí, tamo aí, me pegaram meio de susto, mas aí que é bom, né, cara, aí sai o que tem que sair. Tu gosta quando te pega meio de susto? Aí é bom, né, cara. Vem de surpresa, né. É bom, porque se ficar, esse papinho, de levar pra jantar, não é bacana, tem que ser assim. Tem que ter atitude, né. Exato. Tem que ter atitude. Não, não, né. Estou com vocês, então, aqui na caverna da Edsa Red, aqui pra vocês se conhecerem. Tá bem organizada, né. É, a gente tá numa meio transição, né, mas a gente tá aqui na sala do estúdio Black, aqui em Porto Alegre. Sensacional, por sinal, do Homero e do Guilherme. A gente tá meio acampado aqui, porque a gente tá fazendo a gravina das guitas e baixo, etc. Tá aqui, então não tá assim bem organizado, mas dá pra ter uma ideia aqui. Nessa parede aqui fica o meu orange ali, né, tem os peazinhos ali. Depois, aqui nesse campo, a gente conseguiu botar o monstrinho do Renato aqui. Que o bicho é pequeno, mas ele não gosta de coisa pequena, assim. É a micro-bateria. É, então ele gosta do troço gigante ali, então tem esse campo aí que é quase todo do Renato. Quase todo não, é todo? É, aí no fundo tem ali, ó, a foto das bichices dele ali, ó. E aí a gente vai passando pra cá o cantor aqui das baixarias. Do Gabriel aqui. Chegando aqui o canto do Rafael. O outro orange ali que a gente usa também. Aí o Tom Zinski não tá aqui, né, não tem como mostrar o Tom Zinski aqui, mas ele fica mais ou menos no meio aqui, mais ou menos está o Rafael ali. E pro momento era isso aí.